E para tudo o que você está fazendo aí agora, porque agora já vai começar o vídeo, olha só. Eita nóis! Mas hein? É isso aí pessoal, né? E atenção agora para a notícia do dia, ou para as notícias, né? Bom, como vocês devem ter visto aí ontem, né? Chegou aqui, eu ganhei um presente e tal, que é o Mighty No. 9. Aí eu resolvi jogar, já que eu estou com o Play 3 emprestado de uma amiga minha. Bem, situação básica, o jogo não é ruim, apenas os fãs de Mega Man que reclamaram demais porque queriam um novo Mega Man e não o Mighty No. 9. Então eles estavam tendo aquela esperança, ah, vai lançar um novo Mega Man com um nome novo, o Mighty No. 9, mas é um Mega Man. É lógico que o pessoal vai se decepcionar por ver que não tem um Mega Man ali, é de outra empresa. Beleza! Então assim, o Inafune, ele foi ali, resolveu fazer um jogo novo, como ele era o designer lá que criou todo aquele bonitinho e tudo mais do robô e tal. Então o que acontece? Todo mundo esperava que ele fosse lançar um novo Mega Man, só que o Mega Man é da Capcom, não é dele. Ele apenas foi o cara que criou o desenho e não o personagem. Aí tudo bem, então você tem um jogo no mesmo estilo, ah, beleza, o robô dando tiros, pegando peça lá dos inimigos pra poder, né, incrementar os seus poderes. Ok. É um estilo Mega Man, então nesse ponto ele é sim um sucessor espiritual do Mega Man. Ele apenas não é o Mega Man. A mesma coisa o Gunvolt também, né, o Azuri alguma coisa, Gunvolt, foi lançado pra 3DS. Aquele tem a dificuldade de Mega Man, o estilo de Mega Man e Mighty No. 9, mas também não é o Mega Man. Os dois, assim, tanto o Mighty No. 9 quanto o Gunvolt tem a mesma coisa. São sucessores espirituais. Que nem aquele Yooka Leili, que foi lançado agora faz menos de um mês, que seria o sucessor espiritual de Banjo e Kazooie de Nintendo 64. Mesmo estilo de gráfico, mesmo tipo de história, né, e dois personagens, um colado nas costas do outro ajudando. Então, a situação é a seguinte, não seja um fã xiita, um fã chato, que consegue ver só coisa ruim em tudo. Tenta jogar e conhecer as coisas antes de julgar. E se você quiser só falar mal, simplesmente nem fala. Se você quer um Mega Man, compra o que tá escrito no título Mega Man e não Mighty No. 9, mesmo ele sendo o mesmo estilo. Ele é mais fácil, sim. Ok. Tá cheio de bugs? Não, eu testei. Procurei pelas informações dos tais bugs depois na internet. Me fui testar, não achei nenhum desses bugs aí durante o jogo. Então, o que acontece? É pessoal querendo botar defeito. É a mesma coisa que se você for ver ali uma pessoa que odeia filme de drama e tudo mais, e a pessoa vai falar de Titanic. Lógico que ela vai falar mal do Titanic. Ou então, alguém que odeia filmes 3D vai falar de Avatar. É lógico que ele vai falar mal do Avatar. E, convenhamos, o roteiro dele é bem fraco. Mistura de Smurfs com Pocahontas não deu muito certo, mas tudo bem, deixa pra lá. Aí, vamos agora mudar um pouquinho o tópico pra outros dois jogos. Esses aí que eu andei dando uma jogadinha e tal. Bom, pra quem conhece aí os estilos do RPG Point and Click da vida, né? Que a batalha é Point and Click. Então, você vai W, A, S, D, pra você poder ir pra cima, pra baixo, direita, esquerda. E aquela imagem que você tá lá, meio losango, aí você tá andando pra cá, pra cá, pra cá. Então, aí você vai andando no mapa. Pensa num Ragnarok, só que o estilo anos 80, começo dos anos 90. Isso aí seria um jogo chamado... Mega Magic! Wizards of the Neon Age. Ou, traduzindo, Mega Magic, né? Os feiticeiros da era do Neon. É, porque se vocês forem parar pra pensar, o Neon, né? Tipo, aquelas luzes azuis e tudo mais. Anos 80, futuro caótico, só tem gangues e punks pra todo lado. É, é aquela ideia que eles chamam de futuro como seria um futuro caótico, década de 80, quando não fosse um deserto. Mas o deserto também tá aí no jogo. Nesse jogo, a história é a seguinte, você começa deixando seus filhos ali com o seu cunhado, porque a sua mulher morreu. E você acabou de roubar um bastão de mágica e um livro que são indestrutíveis. Então, quem tiver isso vai ser o senhor fodão do universo. E de onde foi roubado? De um cara que seria o vilão da história. Aí você vai lá e pede pro seu cunhado cuidar dos garotos e preparar eles pro futuro. E aí você logo morre. Aí vai começar o jogo, você é um dos garotos, o que ficou com o bastão mágico. E o seu irmão agora, né, seria o que ficou com o livro, né, que também é indestrutível. E os dois seguem o mesmo caminho, querendo ser magos, querendo salvar o mundo. E aí começa toda aquela aventura, na qual você vai lá, botão direito pra poder atirar, botão esquerdo pra selecionar, aquela coisa toda com alguns menus e tudo mais. Visualmente falando, o jogo é maravilhoso. Mecânicas fáceis de se entender. O bom é que, assim, pelo menos você consegue criar coisas ali, criar a partir de elementos que você vai arrecadando durante a aventura. Você pode ir criando novas magias, você pode fazer, spawnar alguns personagens ali, alguns monstros que você encontra pelo caminho. Dependendo dos elementos que você conseguir, depois de lutar com eles, você consegue aprender a fazer uma... A sumonar o personagem na sua frente e ele servir a você como um mestre. Você começa podendo controlar apenas um, mas depois vai aumentando isso, vai aumentando o seu nível de mana também e por aí vai. Outro jogo, que aí já esse eu já finalizei, é o Flat Kingdom Paper Cut Edition. Esse é um jogo no qual tudo é 2D, tudo é lindo, maravilhoso. De repente chega um vilão aí, um ladrão, que roubou um dos cristais que praticamente cuida do reino, que não deixa o reino sair daquela paz e harmonia que tem. E ao mesmo tempo sequestra a princesa, filha do rei, que é o guardião dessas coisas todas. Só que é um rei bananão, né? E é tudo formas geométricas, é triângulo, quadrado, redondo e tal. E você é o Flat, é uma bolinha, é uma espécie de um curb de armadura. Eu acho que isso já ficou um pouquinho meio que lembrando outro personagem de Kirby, né? Bom, poderes e jogabilidade que lembram muito uma mistura de Kirby, né? Com Turma da Mônica no Castelo do Dragão e coisas do tipo, ou Wonder Boy, né? É um jogo bem interessante, no qual o mundo 2D que você vive, de repente ele tá aos poucos se tornando 3D. E isso é uma grande transformação e ao mesmo tempo é o que o vilão tá querendo. Pra esse mundo 2D se transformar em 3D e todo mundo tá desacostumado. Monstros gigantes, geométricos, né? Nós temos aí uma planta carnívora que é uma planta sauro. Nós temos aí uma aranha gigante de triângulos tentando te matar. Você tem milhões de situações ali. Você pode usar o quadrado, por exemplo, né? Sua forma quadrada. Você é um personagem quadrado, pesado, você não consegue pular, não consegue correr, você é lento. Mas você é pesado. Então, você tem a bola, que você consegue dar pulos duplos. E você tem o triângulo, que se você transformar num triângulo, você consegue correr e espetar coisas. E um anula o outro, basicamente. Então, por exemplo, se você encontra um personagem triangular, você tem que estar como quadrado pra poder vencer esse personagem. Se você for lutar contra um quadrado, você tem que usar a bola, porque ele rola e bate no quadrado. E se o personagem for uma bola, você pode usar o quadrado pra poder bater nele e explodir. Isso é muito legal, porque é um jogo que te faz pensar pra agir. E você tem pouco tempo pra pensar e pra agir ao mesmo tempo. O legal dele é que você tem ali várias situações, começando pelo reino, indo pela floresta, começando a viajar pelo mapa. E aí você acaba aprendendo coisas novas. Se você for bom de geometria, você já vai se dar bem. Se você não for bom de geometria, talvez você comece a ser agora. Porque o jogo instiga você a aprender, a pensar rápido. E, principalmente, a agilidade dos dedos. É muito legal. Inclusive, eu recomendo aí, justamente, pra quem gosta de um negócio desafiador. Então, você tem o Flat Kingdom, que tá lá na Steam já. Ele foi lançado, na verdade, no ano passado. Mas ele tá com uma promoção de 60% de desconto agora, com o lançamento da língua português do Brasil. Então, corre lá que vale a pena. O jogo é muito divertido. E o Mega Magic, ele também tá lá na Steam. Lançado há pouco tempo, junto com outro jogo também da mesma produtora, que é o Nihilumbra. Então, vocês podem procurar por esses dois jogos. No caso do Mega Magic e do Flat Kingdom, essa semana eu vou estar colocando aí disponível o link aqui embaixo, pra vocês poderem ler um review de primeiras impressões falando sobre os dois jogos. Então, espero que vocês tenham gostado das dicas. Quem puder, joga aí. É Mike No.9, Mega Magic, Wizards of the Neon Age e Flat Kingdom Papers Cut Edition. É isso aí. Então, até a próxima. E boa jogatina pra vocês. Compartilha aí com a galera, se você gostou. Se você não gostou, compartilha com os inimigos. Dá um likezinho pra ajudar aí o canal a crescer e a melhorar a qualidade dos vídeos. E, principalmente, se inscreva se não estiver inscrito. Então, até mais e falou!